Gênesis capítulo 26 E a tua semente darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaac em geral, perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura dizia a ele. E não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Bimelec e eles filisteus olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então, chamou Bimelec e Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Bimelec, que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou a Bimelec a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também a Bimelec a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso se tem feito do que nós. Então Isaac foi dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome de que os chamara, seu pai. Cavaram-os, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitiná. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Helbote, e disse, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Benceba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temos, porque eu sou contigo. Abençoar-te, ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhe, Isaac, por que viestes a mim? Por que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram, Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós, entre nós e ti. Façamos conserto contigo. Que nos não faças mal, como se não tínhamos tocado, e como se fizemos somente bem. Te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois, nos despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado e disseram, Temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Ber Seba, até o dia de hoje. Ora, sendo exaúdo a idade de quarenta anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bére, Eteu. E a Bazemate, filha de Elom, Eteu. E estas foram, para Isaac e Rebeca, uma amargura de espírito.